É a quarta vez que eu tô tentando começar a gravar esse vídeo e meu filho tá aqui fazendo uma bagunça. Nós vamos falar hoje sobre este livro, Expert Secrets. Eu vou te explicar os principais ensinamentos desse livro, porque ele é um dos melhores livros pra quem quer começar a criar conteúdo. Espero que meu filho tá quebrando tudo. Esse vídeo vai ter muitos cortes, porque meu filho tá tocando terror aqui atrás das minhas estantes. Pra quem não sabe, ninguém sabe disso, né? Atrás da estante tem um monte de coisa. Dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse livro aqui é um dos principais livros pra quem quer começar a criar conteúdo e ganhar dinheiro com o seu conteúdo na internet. Por quê? Porque, pra quem não conhece, o cara chama Russell Brunson. Esse é o cara que popularizou a ideia de funis de venda. E ele criou esse livro só pra te ajudar a criar a narrativa certa, o tipo de conteúdo certo, pra você conseguir atrair. Primeiro, o público certo. E segundo, atrair esse público para as suas páginas de venda, para que eles comprem seus produtos. Então, nós vamos olhar a primeira parte deste livro, que é o principal, na minha opinião. Esse livro é dividido em quatro partes. Nós vamos olhar para um pedaço da primeira parte, onde tem o centro do livro. A coisa mais importante que você precisa saber. Esse vídeo vai estar dividido em três partes. Eu preciso erguer essa câmera aqui. Vamos lá. Esse vídeo vai estar dividido em três partes. Minha câmera fica caindo aqui. Primeira parte desse vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo Encontrando a Sua Voz. Vou te explicar como criar a tua narrativa, a ideia central do teu perfil, que faz com que as pessoas comprem de você. Vamos segurar esse negócio aqui. Meu tripé não tá mais funcionando muito bem. Ele fica subindo e descendo. Segunda parte desse vídeo, nós vamos falar sobre como criar o que as pessoas adoram chamar de método no Brasil. Mas eu prefiro o nome americano, a ideia de framework. Ou seja, um esquema, um sistema que você consegue mostrar visualmente para as pessoas. Finalmente, depois de arrumar a câmera mil vezes, tá? Vamos lá. Na terceira parte, nós vamos falar sobre como apresentar a tua oferta para as pessoas de uma forma que você se diferencie naturalmente dos outros. Então, se diferenciar é um desejo que a gente sempre tem. Claro, você não quer ser mais um dos tantos que não conseguem vender nada. Existe um jeito certo de fazer isso. Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira parte. O primeiro capítulo se chama Encontrando a Sua Voz. Ele vai explicar o seguinte. Que você precisa encontrar uma história que faça com que as pessoas compreendam você. Nós vamos quebrar essa história em três partes, em três tipos de história, tá? Existem três jeitos de você. Existem três histórias que você precisa apresentar para as pessoas. A primeira história é a tua história de como você chegou ao resultado que você está vendendo. Vamos lá. Um parêntese aqui. Existem pessoas que não vão vender o próprio resultado. Por exemplo, psicólogos, né? Psicólogos, terapeutas, tem vários que querem vender outras coisas. Eles querem falar com pessoas que têm problemas que eles nunca tiveram. Tudo bem. Mesmo que você vá falar, vá tentar vender para pessoas que não passaram exatamente por uma das coisas que você, você precisa encontrar histórias de como você fez o que você está tentando vender. Qual a história que te transformou num grande psicólogo? Ou qual a história que te ajudou a aprender o que você faz na tua terapia? Você precisa de histórias que justifiquem a tua habilidade. Esse é o resumo da coisa. Essa é a primeira história que você tem que contar. A história que justifica como eu tenho essa habilidade. Por exemplo, eu tenho a minha história de como eu cresci na internet. Eu passei quatro anos crescendo na internet para chegar em 400 mil seguidores para daí poder ensinar sobre como crescer na internet. Então eu tenho a minha história. E por ter a minha história, é inegável o que eu ensino. Entende? Se você não tiver uma história tua que dê força, que dê autoridade, que dê credibilidade, dificilmente as pessoas vão acreditar em você e comprar de você. Essa é a primeira história que você tem que ser capaz de contar. A segunda história é a história de criação do teu produto. Então, todo produto tem uma história de criação. Por que você criou este produto? Por que ele é nesse formato? Por que ele tem esse tanto de aulas? Por que ele é feito desses encontros semanais que seja? Você precisa saber contar a história da criação do teu produto. Então, todo produto vai precisar de uma história. Se você não tiver essa história, você não consegue justificar o formato do produto. E o formato do produto importa dentro da história que você está contando. Vamos lá. Só um asterisco aqui nessa explicação. Tudo depende da história que você conta. A história que você conta muda completamente a visão das pessoas sobre aquilo que você está vendendo. Então, você tem que aprender a narrar a tua história, a história do produto e a terceira história, a mais importante. A história de quem está comprando de você. Então, eu tenho que ser capaz de narrar a tua história. De te mostrar, de fazer vislumbrar um futuro a partir do que você viveu até agora. A partir da solução que eu vou te apresentar com o meu produto. Então, você tem uma história e se eu vendo algo que eu fiz, eu provavelmente conheço a tua história. Entende? Porque eu não estou preocupado com a história da tua vida. Nossa, tudo da tua história. Não, não. Eu quero conseguir contar a tua história relacionada ao que eu estou vendendo. Se eu lembrar da minha história e de como eu cresci na internet, eu vou lembrar das dificuldades que eu tive, das dores que eu tive, dos problemas que eu passei. E você provavelmente vai passar pelos mesmos problemas, porque você está tentando fazer a mesma coisa que eu. Por isso, basta que eu me lembre da minha história para conseguir transpor ela para a tua vida. Então, eu vou pegar as partes da minha história que eu sei que são partes possíveis de serem vividas por outras pessoas. E são essas partes que eu vou usar para narrar a tua história. Beleza? Então, com isso, nós temos as três principais histórias. Essa é a primeira parte importante. Essas histórias, elas vão levar à criação da tua voz. Sem as histórias, você não vai conseguir fazer a criação da tua voz. Você não vai conseguir encontrar a tua voz como ele ensina. Como que você pode fazer isso com mais aptidão, vamos dizer assim? Existe um jeito de você pegar a tua história, a história do teu produto e a história da pessoa que está te ouvindo e contá-la de uma forma que é ainda mais atrativa para as pessoas. É isso que eu vou te explicar agora. Existe um cara, que eu não me lembro o nome, um marqueteiro. Ele se chama Blair Warren. Ele está citado aqui nesse livro. Ele tem uma frase que é a seguinte. Eu vou traduzir ela, porque o livro é inglês. Eu vou tentar traduzir ela da melhor forma possível. Porque eu não sou o melhor conhecedor de inglês também do mundo. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajem os seus sonhos, justifiquem suas falhas, aplaquem os seus medos, confirmem suas suspeitas e ajudem eles a jogar pedras nos seus inimigos. Cara, você precisa decorar essa frase. Eu estou falando que precisa decorar, eu não decorei, né? Você precisa decorar essa frase. As tuas histórias, elas precisam fazer essas cinco coisas. Primeiro, justificar os medos das pessoas. Segundo, encorajar os sonhos delas. Terceiro, não, justificar as falhas das pessoas. Segundo, encorajar os sonhos delas. Terceiro, aplacar os medos delas. Então, diminuir o medo, dar confiança. Quarto, confirmar as suspeitas delas. E quinto, ajudar elas a jogarem pedras nos seus inimigos. Se você reparar bem, essa história de jogar pedras no inimigo é muito clara na política, beleza? Os caras fazem isso o tempo inteiro. E eles também são muito bons em justificar as falhas das pessoas. Ah, e a culpa é do patriarcado. A culpa é do esquerdismo. A culpa é do sistema. Os políticos, eles são muito bons em fazer essas cinco coisas. Quando você colocar esses cinco elementos nas suas histórias, elas vão ficar muito mais atrativas. Muito mais convincentes. As pessoas vão ouvir muito mais as suas histórias, vão acreditar muito mais nas suas histórias. E vão comprar muito mais as suas histórias. Parêntese aqui também, né? Acreditar nas suas histórias. Elas têm que ser verdade. Não adianta tu inventar a história. Tem que contar a história de verdade. História que é verdadeira. Quando você colocar essas coisas, esses elementos, as suas histórias vão ganhar força e vão arrastar as pessoas para dentro das suas ideias. Ok. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo. Nós vamos falar sobre a criação dos teus frameworks, dos teus métodos. Que é, inclusive, o segundo capítulo deste livro. Olha só. Existe. O Russell, ele apresenta um modelo de quatro partes para você ensinar o seu framework. Mas eu preciso primeiro de explicar o que é um framework. As suas chamam de método aqui. Mas nós vamos entender isso com mais detalhes. Todas as pessoas que vão comprar de você, elas têm um problema. E você está vendendo a solução deste problema. Então, existe sempre um cenário A, onde a pessoa está com o problema. E um cenário B, onde ela está sem o problema. Beleza? O que você vende é a saída do A para o B. Isso significa que você vende a ponte, o meio do caminho. Imagina se você está em uma ilha e você quer levá-las para uma outra ilha. E você vai fazer uma ponte entre essas duas ilhas. O que você vende é a ponte. O que você, as histórias que você conta, são as histórias que fazem com que as pessoas saiam da ilha A para a ilha B. E o teu framework é a ponte. O teu método é a ponte. Então, a ponte é o passo a passo. Bom, tu está aqui. Ah, hoje você tem ansiedade. Qual que é o cenário B? Sem ansiedade. Hoje você não tem dinheiro. Cenário B, com dinheiro. Hoje você briga com teu marido. Cenário B, sem briga com o marido. Hoje você não sabe educar teu filho. Cenário B, educar teu filho. É sempre uma solução para um problema. Então, existe a vida. Como diz meu amigo Robert. Existe uma vida com o problema. E uma vida sem o problema. Então, esse problema pode voltar várias vezes. Então, a solução pode ser necessária de ser utilizada muitas vezes. Ah, sei lá. Vou vender. Vou lidar com a birra do teu filho. Pô, aprendi a lidar com a birra de hoje. Mas daí amanhã ele tem birra de novo. E depois de mais de novo. E de novo, de novo. Então, não é que a vida não tem mais o problema. É que agora a pessoa tem a solução para toda vez que o problema aparecer. Isso é uma coisa que muita gente não percebe. Tu não vende uma solução que resolve a vida da pessoa. Não. Tu vende uma solução que toda vez que o problema aparecer de novo, a pessoa vai usar a mesma solução. E, portanto, ela não terá o problema. Então, o teu framework é justamente como sair do A para o B. Ele envolve duas coisas, então. Ele envolve o quê. O passo a passo. Passo 1 é este. Passo 2 é este. Passo 3 é este. Passo 4 é este. Passo 5 é este. E ele envolve o como. O passo 1 é este. E é assim que executa. O passo 2 é este. E é assim que executa. Então, o como é o passo a passo de cada passo. Sacou? Vou te dar um exemplo. Para você crescer na internet, você vai precisar aprender a fazer conteúdo. Você vai precisar aprender a montar produtos. Você vai precisar aprender a montar ofertas e processos de venda. E, por fim, gerenciar. Gestão. Então, são cinco passos. Conteúdo, produto, oferta, venda, gestão. São essas cinco coisas que envolvem o negócio. Esse é o meu método. O meu framework. Só que, para cada um desses cinco pontos, existem vários passo a passo. Vários passos a passo a passo. Eu não sei falar português. Existem vários passos que precisam ser percorridos. Então, dentro de conteúdo, o conteúdo, o produto, a oferta, a venda e a gestão é o quê. Dentro de cada um, existem muitos o quês com vários comos. Então, tem que te dar um jeito de implementar a coisa. De usar. Tem que ser prático. Entendeu? A maioria das pessoas na internet precisam me der prática. Não tem que vender teoria. Ah, eu vou te ensinar a história da filosofia. Não, tu tem que vender prática. Não, eu vou te ensinar. Eu tenho um amigo que vende história. Ele vende ensinar história. Só que eu ensino história para o teu filho. Então, é prático. O pai não precisa mais aprender história. Dá play no vídeo. Deixa o filho assistir. O filho vai aprender história com um professor que ensina a história do jeito que os pais, dentro da ideia que os pais defendem. Sem colocar um monte de ideologia dentro. É sempre prático. Você precisa resolver a vida das pessoas. Essa é a ideia dos produtos na internet. Dito isso, quais são os quatro passos para você vender este framework? Ou seja, convencer as pessoas. Não é nem vender. É ensinar o teu framework. Que é, primeiro, você precisa convencê-las de que o teu método, o teu framework é bom. Segundo, você tem que apresentar ele. Terceiro, você tem que ajudar elas a implementarem ele. Eu vou te ensinar os quatro passos que o Russell apresenta para ensinar os teus frameworks aqui no livro. O primeiro passo é a história. Então, você vai usar a história de como você chegou a este método. Isso é muito importante. Lembra, eu te falei que tem três histórias. Isso é a tua história, a história do teu produto e a história do teu cliente. A história de como você chegou neste método envolve tanto a tua história quanto a história do teu produto. Por quê? Porque a história da criação do teu produto é a união entre a história da tua vida e da história de como você chegou a este produto, de como você chegou a este método. Então, é só contar a história de como este método foi ou aprendido ou encontrado. Isso é método que a gente encontra. O meu método de carrossel. Eu fiz mil carrosséis. Aí, eu achei um método de como escrever carrosséis que viralizam e que vendem. E que dão muitos clientes. Inclusive, o link desse curso está na descrição desse vídeo. Custa R$27,00. Como que eu aprendi este método de criar carrossel? Eu criei muito carrossel. Num dado momento, sem querer, eu achei uma fórmula. É verdade. Essa é a verdade. Eu achei um carrossel que funcionou. Viralizou muito. Eu olhei para aquele carrossel e eu comecei a replicar aquela fórmula. E eu comecei a viralizar dezenas de carrosséis. Eu comecei a ganhar muito seguidor. E eu comecei a vender muito. Foi pronto. Achei. Encontrei um carrossel. Uma fórmula de escrever carrosséis. Isso daí é o meu framework. É o meu método de escrita de carrosséis. Ele funciona. Funciona para mim? Funciona para os meus alunos? Então, foi assim que eu encontrei. Foi sem querer. Depois de ter feito mil vezes. Se tu fizer mil vezes, talvez tu ache algo sem querer. Entendeu? É tipo aquela história de... Eu fui em busca da minha sorte. Entendeu? Quando a sorte chegou, eu estava pronto. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É tipo isso. Então, o primeiro passo para ensinar os teus métodos é contar a história de como você aprendeu eles. O segundo é apresentar o escopo, a visão geral, a estratégia. Isso é o quê? Então, é como se eu viesse e te dissesse. Olha, o meu método tem cinco pilares. Conteúdo, produto, oferta, venda, gestão. Ótimo. O terceiro passo são as táticas. É o como. Bom, conteúdo. Tem o como criar carrosséis. Tem o como fazer stories. Tem o como escrever e-mails. Como montar vídeos. Como montar as tuas lives. E por aí vai. Aí dentro do criação de produtos. Como que você escolhe um tema para o produto. Como são as aulas. Como escolher os módulos. Como estruturar o produto. Percebe? É sempre como, 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 como. É como, taraná, taraná. Então, você tem que criar o método. Ele precisa de muitos comos. Porque é assim que as pessoas vão conseguir implementar. E por último, o quarto ponto é a prova de que o método funciona. Ou você vai provar com os teus resultados. Ou você vai provar com os resultados dos outros. Então, é sempre assim. As pessoas precisam ver uma prova de que aquilo funciona. Ou a prova vai ser você mesmo. Olha só. O que eu consegui. Então, eu comecei a vender meu curso de carrosséis que viralizam. Mostrando os meus carrosséis. Agora, eu já tenho prova de alunos que fizeram e tiveram resultado. Mas eu comecei com o meu. Então, eu só tinha o meu resultado porque eu nunca tinha ensinado para ninguém. Eu vou usar o meu resultado e vou mostrar. Beleza. Agora, eu começo a ter alunos. Eu começo a ter outros resultados possíveis para mostrar. Então, tem o meu. Tem desse cara. Tem desse cara. Desse aqui. Desse aqui. Aí, eu começo a ter mais provas que justificam o funcionamento daquele método. Ótimo. Você sempre vai fazer assim. Isso é uma frase fácil para você começar a ensinar qualquer método. Este é o meu método de X passos. Ou vamos me inventar. De cinco passos para... Para... E aí, você vai colocar o que você faz. Para lidar com a birra do seu filho. Para ler livros muito rápido. Para ganhar dinheiro com a tua clínica. Para... Entendeu? Que leva a este resultado. Então, para ganhar dinheiro com a tua clínica. E você vai conseguir fazer até 50 mil por mês com a tua clínica. Para lidar com a birra do teu filho. E todo dia que ele tiver birra, você vai conseguir lidar. E ele vai diminuir essa birra dia a dia até que ela nunca mais exista. Para ler livros muito rápido. E você vai conseguir ler 30 páginas por minuto. Entendeu? Isso não deve ser possível. Mas você entendeu a ideia, né? É assim que você vai fazer. É assim que você vai ensinar. Então, vamos recapitular. A primeira parte desse vídeo foi criando as tuas histórias. A segunda parte desse vídeo foi apresentando os teus frameworks. Os teus métodos. E a terceira parte vai ser como empacotar isso. E oferecer para as pessoas de uma forma que você não seja mais do mesmo. Isso é o que o Russell chama de a nova oportunidade. Então, vamos lá. Em todo mercado que você for entrar na internet hoje, já vai estar cheio de gente. Isso aí não é novidade para ninguém. Tanto que as pessoas ficam lá. Meu Deus. Será que não está saturado? Será que ainda dá tempo? Será que eu ainda consigo? Sim. Você consegue. Se você for capaz de fazer desta forma aqui que eu vou te explicar. Que é criando uma oportunidade diferente de tudo que existe. Veja bem. Eu vou usar o meu caso de exemplo. Tá? Ah, eu tenho um método para ganhar dinheiro na internet. Eu seria mais um do mesmo. Então, eu preciso. E você vai precisar. E todo mundo precisa. Encontrar um conceito principal. O teu conceito, ele não pode ser apenas uma ideia melhor do que as que já existem. Ela precisa ser uma ideia sem comparação com o que existe. Então, exemplo. O meu exemplo. Existem muitos métodos de ganhar dinheiro na internet. Só que não adiantava eu chegar com o método melhor. Ah, eu tenho um jeito melhor de fazer conteúdo. Ah, eu tenho um jeito melhor de montar a tua oferta. Ah, eu tenho um jeito melhor de gerir a tua empresa. Não. Então, eu vim com uma ideia que ela não é utilizada e, portanto, não tem comparativo. Qual a ideia que eu vim? Olha só. Os caras te ensinam a ganhar muito dinheiro com o lançamento. Os caras te ensinam a ganhar muito dinheiro com o high ticket. Eles te ensinam a ganhar muito dinheiro com o low ticket. Com o funis. O que eu vou te ensinar não é isso. Eu vou te ensinar a chegar num faturamento determinado que você vai escolher. Então, escolha um faturamento que você quer ter por mês. E eu vou te ensinar a fazer isso sem equipe. Um negócio sem equipe. Sozinho até um determinado faturamento. Veja, a história que eu começo a contar, a partir dessa ideia, ela vai ser algo que não é melhor do que os outros. É apenas completamente diferente. Você não tem como comparar o que eu vendo com o que ninguém vende. Por quê? Porque, pelo menos, quando eu comecei, não tinha. Agora já tem mais. Sempre que alguém começa, outros aparecem. Não tinha ninguém vendendo. A ideia de ter um negócio, só seu, sem ninguém, sem equipe nenhuma, com faturamento X, limitado. Eu não estou pensando em você ganhar milhões por mês, em ficar multimilionário muito rápido. Não, não é uma estratégia de 100 mil em 7 dias, nada disso. Você vai escolher um faturamento. Eu quero 50 mil por mês. Ok. Agora eu vou te mostrar como chegar a este faturamento sozinho, sem equipe. E é possível mesmo. Eu sei disso, porque eu conheço pessoas de até 3 equipes, de até 3 pessoas que conseguem chegar a meio milhão por mês. Então, é possível. Existe um negócio, eu tenho este negócio, um negócio que dá bastante dinheiro, sem equipe. Isso não tem comparativo. Não é que é melhor do que o do outro. Não. Não tem como tu comparar. O que o outro cara está vendendo é tu ter um time de vendas. O que o outro cara está vendendo é tu fazer um lançamento. O que eu estou vendendo é um negócio sem equipe. Acabou. Então, esse conceito tem que ser trabalhado com ideias adicionais. Sempre. Você tem que enriquecer o teu conceito. Então, eu vou enriquecendo ele com... Olha, neste negócio, eu escolhi este negócio para ter tempo para o meu filho, para a minha esposa, para a minha família. Então, eu estava aqui sofrendo para gravar este vídeo porque eu estava brincando com o meu filho. Ele queria brincar, eu tinha que fazer. Eu estava brincando com ele. Porque eu montei um negócio para poder fazer isso. Então, eu não negava brincar com ele. Enquanto eu estou fazendo isso, seria esquisito. Então, veja. Eu tenho o tempo para o meu filho. Eu tenho o tempo para eu estudar. Está cheio de livros aqui. Eu preciso de tempo para ler eles. E muitos deles não tem nada a ver com o que eu vendo. Então, eu quero estudar. Eu quero tempo para isso. Então, eu montei um negócio em que eu escolhi um teto de faturamento. E ao atingir este teto, eu não estou mais preocupado em trabalhar mais. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou só achar um jeito de atingir este teto de novo com menos trabalho. Então, eu vou otimizando o meu negócio. Percebe? A partir da ideia de não ter equipe, eu vou construindo muitos conceitos em cima para que eu venda algo diferente. Para que você não fique me comparando ao fulano e ao ciclano e ao outro e ao outro e ao outro. Não tem isso. Então, você tem que empacotar aquilo que você vende para que não tenha comparativos. Existe um americano que fez isso muito bem, na minha opinião. Ele se chama Zach Pogrob. E ele vende a ideia de seguir a obsessão. Seguir a tua obsessão. Não tem como comparar essa ideia com ninguém, porque ninguém vende uma ideia de seguir a obsessão. Ele não vai te ensinar a seguir a sua obsessão melhor do que os outros. Não. Só ele ensina como seguir a tua obsessão. Os outros ensinam outras coisas. Então, é um simples como empacotar a sua oferta. Você precisa empacotar a oferta de um jeito que ela fique sem comparativos. E isso vai fazer com que as pessoas não fiquem pensando. Será que é melhor ou pior do que de fulano? Não. Ela vai pensar. Só existe este aqui. E só que o All Rise chama no seu livro Posicionamento de ser o primeiro da sua categoria. Você vai inventar uma categoria e vai ser o único dela. E aí as pessoas não vão mais ser comparativo. Ah, eu quero vender leitura. Tá? Você vai competir com todos que vendem leitura dinâmica. Então, você vai ter que inventar um conceito, uma ideia de leitura que não tenha comparativos. Eu estou falando disso porque eu vendi a leitura. E eu encontrei isso. E eu criei esse conceito. E assim você se diferencia dos outros naturalmente. Muito bem. Com isso nós terminamos as três partes desse vídeo. Como criar a tua voz ou aprendendo as suas três histórias. Segunda parte desse vídeo. Como ensinar os teus frameworks. Como encontrar o framework e ensinar o framework. E a terceira parte deste vídeo. Como se diferenciar dos outros com a tua oferta. Eu espero que com esta aula você consiga fazer algumas vendas. Essa aula pode ser complemento de um vídeo anterior que eu gravei. Onde eu te ensino um processo de conteúdo até a venda. Da criação do conteúdo até a venda. Vou deixar o card desse vídeo aqui na descrição. Em algum lugar. Vai estar aqui no vídeo, né? O meu editor vai botar. Então, o Cris. Editor, deixa isso aqui no vídeo. Para o Cris saber. Ô, Cris. Bota aí o card do vídeo anterior. Beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal. Eu vou começar a dar mais aulas completas assim. Para te ajudar a criar teu negócio na internet. Fazer tua grana de dentro de casa. Sem equipe. Para poder ficar com teus filhos. Viver tua vida do jeito que você deseja viver. O primeiro curso que você tem que adquirir meu. Se você ainda não adquiriu nenhum. É o Carrocess que Viralizam. Vai estar na descrição desse vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha com os teus amigos que querem começar na internet. E criar conteúdo e ganhar dinheiro. Tamo junto. Um grande abraço. Até mais. Tchau.